Música Olá, já são mais de 1.200 casos de microcefalia no Brasil em 13 estados e no Distrito Federal. Bebês que nascem com crânio menor e podem ter problemas neurológicos. É um estado grave na saúde pública. E aí cresce também a preocupação com a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. Este pode estar por trás do surto da microcefalia. Nosso convidado de hoje é Alexandre Fonseca, chefe de gabinete da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Olá, Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigada pela participação. Olá, Líria. Obrigado. Bom, para começar, como se dá a microcefalia? O que ela provoca no organismo? A microcefalia é, na verdade, um achado anatômico. É a medida do perímetro cefálico das crianças que nascem com um valor inferior ao esperado, para a média da população. E, geralmente, quais são os sintomas, o que ele ocasiona no corpo? Isso depende muito da causa da microcefalia. A microcefalia pode ser causada desde uma questão estrutural da caixa craniana, que a criança pode nascer com os ossos fundidos e o cérebro não ter espaço para expandir. Então, isso pode causar uma microcefalia. Ou pode ser uma malformação do tecido nervoso, que iria dentro dessa caixa craniana, que não provoca a expansão dessa caixa. E aí, também, ele nasce com um perímetro cefálico menor. Então, o sintoma depende muito da causa da microcefalia. E que repercussão esse surto causa na saúde pública? É, esse aumento do número de casos de microcefalia no Brasil, ele tem trazido algumas oportunidades de criar maior observação da necessidade de se combater o mosquito, da dengue, da chikungunya e do zika vírus. E ele também vai trazer algumas repercussões, porque essas crianças vão demandar maiores cuidados assistenciais e as famílias. E qual que é o motivo oficial, a causa oficial da incidência da doença? A partir do dia 28 de novembro, o Ministério da Saúde reconheceu a causalidade ligada ao vírus da zika no país. E como que foi descoberto isso? Como foi o processo da descoberta? Foi feita a identificação do vírus em uma criança do Ceará, no Instituto Evandro Chagas de Belém, que foi encontrado o vírus numa criança que veio a óbito. E na comparação com os outros anos, o quanto que se aumentou de número de casos de suspeita de microcefalia? Bom, a gente pode dar um exemplo de alguns estados. Alguns estados vinham com uma média anual de nove, sete casos ao ano, e a gente passou a apresentar, observou, um aumento do número de casos de microcefalia de mais, por exemplo, para mais de 400, alguns 300 casos, quando era esperado 7 a 10 casos no ano. E quais as áreas mais afetadas, aquelas regiões que tiveram maior incidência? No momento, a gente tem identificado esse aumento no Nordeste do país. Alguns outros estados da federação têm também casos suspeitos que estão em investigação. Mas a maioria dos casos são no Nordeste do Brasil. E existe uma correlação entre o contágio e justamente os casos da microcefalia? Assim, a correlação é de que a gente observou que existiam sintomas de exantema, de doença provavelmente causada pelo Zika vírus, inicialmente, nos primeiros três meses da gestação, dessas mulheres que apresentaram as crianças recém-nascidas com microcefalia. E depois a comprovação, que eu mencionei, no dia 28 de novembro, com a identificação do vírus em uma criança que veio a óbito no estado do Ceará. E se a mulher for infectada pelo vírus antes de engravidar, e logo em seguida engravidar, o bebê vai nascer com a doença? No momento, a gente não tem comprovação científica de que existe uma correlação de uma doença anterior pelo Zika vírus. É um evento, é um agravo ainda muito novo, pouco conhecido da comunidade científica internacional, que ainda demanda muita pesquisa. Então, no momento, não há nenhuma comprovação de uma infecção anterior à gestação que possa ocasionar malformação nessas crianças. E quais são as ações urgentes de combate à doença? O que está sendo feito? Detalha bem para a gente. Hoje, não existe uma ação específica de combate à infecção pelo vírus do Zika. Ele é uma doença ainda causada pelo vírus, assim como a dengue e o chikungunya, elas não têm um tratamento específico. Então, o combate à doença não existe. Existem, os esforços estão centrados no combate ao vetor, que é a transmissão do vírus através do Aedes aegypti, que é um mosquito, que todos conhecem, já ouviram falar dele. E, então, a intensificação das ações, com a campanha na televisão, educação e combate com ações governamentais, envolvendo a União, em conjunto e em complemento às ações dos estados e municípios, no combate aos criadouros do mosquito. Mais detalhadamente, como é esse combate ao mosquito? Eu acho que a gente já conhece bem, a gente tem uma tecnologia acumulada, um conhecimento acumulado de como combater esse mosquito, de que tem que eliminar os criadouros, que são eliminar onde tem água parada, os pratinhos, cobrir a caixa d'água, evitar que a calha acumule água nas casas. Então, todo lugar que pode acarretar acúmulo de água parada, você pode ter o criadouro do mosquito. Então, a eliminação desses criadouros é fundamental para a eliminação. Como diz a campanha, se esse mosquito pode matar, ele não pode nascer. E se a pessoa identificar um foco na vizinhança, o que ela deve fazer? Acho que tem que envolver a comunidade, conversar com o seu vizinho, procurar educar. Se você tiver o conhecimento de como combater, às vezes o seu vizinho não tem essa informação. Tentar orientar, conversar com os vizinhos, envolver a comunidade, promover uma ação comunitária é fundamental, porque os esforços devem vir da comunidade, dos governos e de todos os setores da sociedade, do comércio, da produção de resíduos, tudo isso tem que estar envolvido. Todos os setores devem estar envolvidos. Toda a comunidade deve estar envolvida. E quais são as recomendações que vocês indicam neste momento para a população com relação a esse surto da microcefalia? O que vocês recomendariam para eles? A recomendação é o combate ao vetor, que a gente tem que impedir as pessoas de pegarem essa doença. Não só essa doença, o Zika, como também a dengue e o chikungunya, que também estão concorrendo no país hoje. Então, os três vírus estão concorrendo e são transmitidos pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti. A ideia é eliminar o vetor. Eliminando o vetor, não há transmissão da doença, a gente acaba com a doença. E existe um balanço entre esses três, qual que é o mais grave? Não, não existe uma gravidade de um em relação ao outro. Cada um tem uma característica. Acho que é importante que o combate ao vetor vai atingir as três doenças. A gente vai combater os três vírus que estão circulando. Hoje não existe uma diferença entre uma ser mais grave que a outra. As três doenças têm características diferentes. A dengue tem características próprias, que é um importante agravo de saúde pública. O chikungunya tem outras características, tem uma evolução mais crônica, que também merece muita atenção da saúde pública. E o zika, que agora tem chamado mais a atenção em função desses casos de microcefalia que todas as evidências científicas apontam a causalidade entre o zika vírus e as microcefarias que estão acontecendo. E como está sendo monitorado a doença? Os profissionais de saúde têm acesso e as vigilâncias estaduais, os serviços de emergência, têm acesso a esse sistema, que eles podem identificar. Tem o link dele na nossa página do Ministério da Saúde. E as pessoas podem fazer a notificação através desse link. E o governo, ele vai prestar assistência para os bebês infectados e aos pais que estão recebendo esses bebês? Esse serviço já é prestado através da rede de SUS, que é a maior do que o sistema único, tem atendimento em praticamente em todos os municípios do país, não em praticamente, mas em todos os municípios do país. E, assim, o serviço de pediatria, as estratégias de saúde da família, todos os serviços, os setores dos governos, os setores do SUS e da sociedade estão envolvidos. O atendimento às crianças, famílias, mães com suporte psicológico está sendo previsto no nosso plano de enfrentamento desse agravo. E agora, quais são as precauções indicadas para as mães que já estão grávidas? O ideal é evitar a contaminação, evitar a infecção pelo vetor, pelo vírus, e isso se dá pelo combate ao vetor. Então, você tem que primeiro fazer as ações que a gente já conhece, combate ao vetor na sua comunidade, na sua vizinhança, na sua casa, e as mães devem se precaver. Podem usar repelentes que são recomendados, tem a indicação deles também na página do Ministério da Saúde, a indicação dos repelentes que são recomendados e seguros durante a gravidez. E também, se possível, evitar contato com áreas que têm infestação do mosquito. A gente sabe que ele tem uma predileção durante o dia, se possível, ficar em locais fechados, telados, e evitar a entrada do mosquito dentro de casa e em locais em que elas permaneçam. Se possível, também, utilizar roupas de manga comprida, usar calça comprida, meia, para evitar também. Se você puder criar uma barreira mecânica para esse mosquito, ajuda muito também. A precaução sempre é bem-vinda, né? Isso. Então, o que a gente mais tem focado é isso, é combater a infecção antes dela acontecer, é a prevenção. E a prevenção se dá pelo combate ao mosquito. E esse aumento de casos, ele coloca em foco a dificuldade do país de combater essa proliferação do mosquito? Os estados, municípios e a União, eles têm feito esforços no combate ao mosquito. Existem algumas alterações climáticas, existem uma série de fatores que têm causado, e a própria característica geográfica de um país tropical, com áreas úmidas, que atraem esses mosquitos. Então, ele é um mosquito endêmico nas áreas tropicais. O combate a esse mosquito envolve uma série de ações intersetoriais e ambientais, que não é tão simples de serem feitas. O governo, os governos têm feito, e a comunidade já vem enfrentando esse mosquito, já vem enfrentando a infestação do Aedes aegypti há muitos anos, e até certo ponto a gente tem ganho essa guerra contra o mosquito, essa batalha. Mas ainda há muito a ser feito. E o envolvimento de setores da sociedade, da comunidade, é fundamental para que nós ganhemos essa guerra contra o mosquito. Os estados e os municípios também estão se envolvendo, passando as informações? Sim. Os estados e municípios são os grandes protagonistas desse processo. A União, ela entra como um... a gente tem centralizado as informações, e a gente age de forma complementar no que eles precisarem de todo o apoio, a União e o Ministério da Saúde e os outros setores do governo têm promovido as ações que sejam necessárias, mas de forma complementar. Então, o protagonismo é dos municípios e dos estados, e a gente vê que eles têm feito o seu trabalho. Bom, Alexandre, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Lilian. Outras informações na página do Ministério da Saúde. Para rever esta entrevista, acesse o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa.